Os moreninhos E diz Jesus, a sensação de areia Olha, diz que não vai fazer de novo Agora é tarde e não dá mais pra voltar Palavras são lindas quando se dá Se pensa melhor a gente arriscar Aí quebra a cara e vê que foi tudo em vão Palavras não iludem mais meu coração Você é a prova que tudo é assim Quantas vezes jurou que Deus mentiu pra mim Agora de novo, quer ter meu perdão Menino, eu não sou fofinha Não, não vou voltar pra alguém Que pensa que me tem na hora que me convém Não vou, não vou voltar Não sou a da gigante, brinquedinho de criança Dos moreninhos E diz Jesus, a sensação de areia Olha, diz que não vai fazer de novo Agora é tarde e não dá mais pra voltar Palavras são lindas quando se dá Se pensa melhor a gente arriscar Aí quebra a cara e vê que foi tudo em vão Palavras não iludem mais meu coração Você é a prova que tudo é assim Quantas vezes jurou que Deus mentiu pra mim Agora de novo, quer ter meu perdão Menino, eu não sou fofinha Não, não vou voltar pra alguém Que pensa que me tem na hora que me convém Não vou, não vou voltar Não sou a da gigante, brinquedinho de criança Não vou voltar pra alguém Que pensa que me tem na hora que me convém Não vou, não vou voltar Não sou a da gigante, brinquedinho de criança Não vou voltar pra alguém Que pensa que me tem na hora que me convém Não vou, não vou voltar Não sou a da gigante, brinquedinho de criança Amém